Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, nós vamos ler aqui as histórias engraçadas dos inscritos, parte 3, 4... Ai, não sei, gente, mas já deixa seu like e quem quiser jogar o jogo que tá aí no fundo da tela, o link vai estar na descrição e, sem enrolação, bora ver o que o povo tá aprontando no Roblox, gente. Então, vamos lá, gente. A primeira aqui é da Glow Army BTS. Ah, e as perguntas não, as histórias foram tiradas lá do meu servidor do Discord. Oi, Nath. Bem, eu estava jogando tower bem plena, né? Todos amamos jogar tower, né? Daí eu tava lá passando e, do nada, eu caio e bugo na escada. Então, como eu tava jogando com a minha amiga, eu comecei a gritar Socorro! Chama o Samu Vitória! Me socorre, me ajuda! Ok, eu fui um pouco dramática. Caz, cas, cas. Não julgo que eu faria o mesmo, gente. Gente, eu e ela... Eu e ela tava lá comigo, bugada na escada e pulando em cima de mim. Tem até print, gente. Vamos ver o print. Meu Deus! Gente, isso é um bug. Eu sempre quis fazer esse bug, que é muito engraçado, gente. Tadinha. Gente, meu Deus, muito engraçado, né? Vamos lá pra próxima. A próxima aqui é da Maria Uniter Bear... Bear? Otaka. Nossa, meu Deus. Ok, bora lá. Bom, um dia eu estava jogando Murder e decidi zoar e virei um tomate verde. E comecei a chamar as pessoas de tomate. Foi muito top. Tem até a foto. Gente! O tomate verde do Murder. Sabe o que tá parecendo essa skin? Aquele sapo, gente, que tem um monte de meme dele. Se eu achar alguma foto, eu vou deixar aí na tela. Sabe aquele sapo? Eu amo aquele sapo, gente. Ele é muito maravilhoso, pleno. Arrasou, gente. Arrasou aqui. Arrasou a Maria, gente. Bora ver a próxima. A próxima é da Naná, que não é minha amiga. Mas tudo bem, vamos lá. Olá, Nath, editor... Oi. E outras pessoas deste planeta. O Iis. Bom, vamos para a minha história. Eu e minha prima, que sempre tá nas histórias, decidimos jogar Mip City. Então, nos vestimos de papel higiênico e com uma florzinha na cabeça. Pense. Falamos pra me comprarem e depois de muito tempo um carinha me comprou, pois eu disse que tinha uma síndrome de planta, a pele higiênico. Uma síndrome muito rara. Tudo bom? Eu falei, pai, posso tirar uma foto? E ele disse, sim. Depois saí correndo e o cara veio atrás de mim. Minha prima se teletransportou pra mim e disse, Ei, você roubou minha criança. Mudamos de servidor e todo mundo queria me comprar. Fomos na escola porque estávamos seguindo e brigamos com o diretor gringo. Eu não lembrava se já tinha mandado essa história, então mandei de novo. Gente, eu preciso ver a foto. Meu Deus! Gente, os papéis higiênicos do Mip City sendo adotados, gente. Meu Deus, que doideira! Gente, melhor é a florzinha na cabeça, né? Adotem papel higiênico, gente. Não deixem os papéis higiênicos sem família. Arrasou. Bom, a próxima aqui é da Duda. Eu e minhas amigas estávamos jogando Adopt Me e pensamos, por que não fazer o mercado? Aí eu fui o Brócolis, minha amiga o papel higiênico. Ó, o papel higiênico de novo aqui. E a outra foi a vendedora. E minha amiga comprou uma casa pra fazer o supermercado. A gente foi chamar o povo dizendo que tinha uma surpresa para todos. Mas teve um menino que acreditou. Aí a gente ficou com pena dele e a gente deu presente e outro do circo. Gente, elas fizeram o mercado no Adopt Me. Eu preciso ver a foto dela. Ela é o Brócolis. Gente! Eu acho que essa é a melhor fantasia de Brócolis que eu vi hoje, gente. Meu Deus, gente! Imagina, se chamam eu pra ir ver uma surpresa e tá lá um monte de gente vestida de comida, gente. Eu ia sair correndo, né? Porque, meu Deus, não é muito comum ver isso, né? Ou talvez seja, não sei. Bora lá, gente. A próxima aqui é da Maria Carolina. Oi, Nath. Minha história foi assim. Eu tava jogando tower bem plena. Eu ia subir a escada pra começar a fazer o parkour. E eu tinha parado no meio da escada porque a minha mãe tinha me chamado. Aí, quando eu volto, eu tô na parte de trás da escada. Oxi! A parte da escada onde não dá pra subir. Aí eu pensei, eu devo ter mexido no controle antes de ir. Até minha mãe depois... Até minha mãe depois continuei o parkour. Ah, tá. Continuei o parkour. Tempos depois, começou uma nova partida. Aí eu tava bem lagada porque todo mundo tava subindo a escada ao mesmo tempo. E o que aconteceu? A escada é feita de barreiras pequenas. Aí eu fiquei dentro da escada, entre duas das barreiras. E eu perdi ajuda pras pessoas ficarem pulando na minha cabeça. E depois de alguns minutos eu saí de lá. Gente, aconteceu que nem aquela menina aqui do vídeo, gente. Que ela ficou presa. Gente, o Tower tá bugando. Se você já ficou bugado dentro da escada do Tower, comenta aí embaixo, gente. Quero saber se esse bug aí já aconteceu com vocês. Vamos lá pra próxima. A próxima aqui é da Ju, gente. Vamos lá. Oi, Nath. Oi, editor. Bom, mais um dia normal na quarentena. E eu e minha inteligência rara fui inventar de entrar no Royale Haig. Com a minha amiga. E assaltaram a escola. Ih, gente. Já tô vendo no que que vai dar isso aí. Então eu falei pra minha amiga e ela foi e começamos a falar pras pessoas tipo Passa pra cá o dinheiro. E o povo não foi acreditando. Uma pessoa tava com medo e disse que fazia tudo pra não o assaltarmos. E ele se tornou o nosso bobo da corte. Gente, tudo bom. Claro que no final não assaltamos nada, porque nem tem como. Mas foi bem legal ver a reação das pessoas perante um pleno assalto na escola. Gente, Ju, você fez um assalto na escola do Royale Haig. Não, e o Royale Haig as pessoas devem ter ficado tipo Meu Deus do céu, só pode ser brasileiro, né? Isso aqui não é muito comum. Ai, gente, muito bom. Então, gente, a próxima aqui é da Helena, gente. Vamos lá. Salve, editora e Natasha. Então, minha história aconteceu em um simulator. Tava lá eu jogando de boa, até que chega do nada um menino dando em cima de mim E pedindo em namoro no privado. Ai, como sempre, eu disse que não, pra parar de incomodar. Só que uns minutinhos depois de ele parar, entra uma menina e essa menina chama o nome dele e diz Oi, amor. Gente, tudo bom essas pessoas que namoram no Roblox. Não namorem no Roblox. Depois dessa, eu chamei a guria no PV falando pra ela não acreditar no menino porque ele tava dando em cima de mim. Então, ela ficou muito brava e saiu do jogo. Helena do céu, você acabou com um namoro no Roblox. Meu Deus, ok. Eu segui ela no Mip City. Ela terminou com o menino. Terminou, entre aspas. No fim, ela tinha 8 anos e eu já disse pra ela não acreditar em namoro de Roblox com aquela idade porque é só decepção. Eu fiquei muito tipo, oi? Porque o guri não queria admitir por nada no mundo que deu em cima de mim. Foi ridículo. Gente, não namorem no Roblox. Nem se você for adulto, criança, não namorem no Roblox, ok? Porque isso não dá muito certo. Experiência própria, porque quando eu era criança eu já namorava nos jogos, né? Mas enfim. Gente, vamos lá pra próximo. Tia Gol mandou aqui. Um dia eu estava lá no Mip City com minha amiga e eu chamei ela pra zoar. E eu fui na casa dela e eu me vesti de cavalo com corpo de Cheetos. Ai, gente, já tô até vendo. Aí a gente começou a cantar e eu como Cheetos, eu como Cheetos. Aí depois a gente falou que ia comer todo mundo. Gente, tem print? Tem print? Meu Deus, gente. Que doido. Eles estavam com uma espada? Gente, que doidos. Gente do céu. Como é que é a musiquinha? Eu como Cheetos. Eu como Cheetos. Novo hit, gente. Imagina. A próxima aqui é da Angel, eu acho que é. Um dia eu estava jogando Adopt Me, né? Daí eu tive uma ideia de se vestir de papel higiênico. Gente, o tanto de papel higiênico que já apareceu nesse vídeo. As histórias dos papéis higiênicos aqui, né? E pedir para as pessoas se proteger. Acabou que todo mundo virou papel higiênico. Tem o print. Gente, epidemia aqui. Pandemia de papel higiênico. Nesse vídeo. Meu Deus. Papel higiênico sagrado. Gente do céu. Ok, tudo bom. Vamos lá para a próxima. A Natália mandou aqui. Um dia eu estava em cal com minhas amigas. E aí nós tivemos a brilhante ideia de nos vestir de esqueleto. E começar a seguir as pessoas. Aí depois nós botamos elas no carro. E fazemos perguntas muito aleatórias. OBS tem o print, eu acho. Gente, tem print. Os esqueletos do Adopt Me. Tudo bom, gente. Que horror. Se eu vejo isso aí no Adopt Me, eu juro que eu saio correndo. Ainda saio do servidor, gente. Porque, credo. Que bichinho feio, gente. Não, estou fora, hein. Estou fora. Vamos lá. O Sun Super Horror Tile. Sei lá. Um dia eu estava jogando no Mip City. Gente, essas histórias na maioria é no Mip City, né? Estava jogando no Mip City para zoar muito. É claro. Daí a gente fez uma competição de skin mais zoada. E eu tenho a print. Olha, eu sou o primeiro. Gente! Que que é isso? Gente, Mip City é o melhor jogo que tinha para zoar, né? Meu Deus, gente. Ele era uma bota. O outro era o quê? Era um lobo. E o terceiro era o quê, gente? O que era essa pessoa? Meu Deus. Gente, que doideira. E é com essa história que eu encerro o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês quiserem mais uma parte aqui das histórias dos inscritos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E aproveita para me seguir no meu Instagram, arroba na testemando oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.